O técnico da Seleção Brasileira, Dunga, está em Florianópolis participando do segundo simpósio de fisioterapia esportiva aplicada ao futebol. Veja como foi. Tempo atrás nós usávamos a fisioterapia mais como recuperação. Hoje ela já é usada junto com a preparação física, com a parte de fisiologia, médica, de prevenção. Então nós temos na Seleção Brasileira a forma de nos reunirmos sempre para montar os treinamentos, ouvindo a todos para ver quais as condições dos jogadores. Principalmente porque os jogadores vêm de várias partes do mundo com vários tipos de preparação física, viagem, desgaste. Então a gente tem uma comunicação muito boa nesse aspecto de conversar para montar o treinamento, para ver a carga de trabalho a cada jogador. E é fundamental. Acho que estender também não só o jogador de futebol, mas a população, a fisioterapia como uma forma de prevenção. E mais voltado ao futebol, nós temos que ter principalmente nas categorias de base, para quando o jogador chegar na seleção principal ou quando chegar no seu clube principal, ele está culturalmente integrado com a fisioterapia, saber os conceitos, ele mesmo se cuidar do seu corpo, saber os seus limites, saber aonde ele pode. E para a população em geral ter também uma saúde ótima. Léo, o que chega aí? Chega uma falta interessante. Agora pela manhã, a comunidade do esporte estava reunida na ACM, onde o Jonathan fez essa entrevista. Vamos mostrar aqui, o Polidório Júnior botou parte da imprensa e é impressionante como o Jonathan gosta da cor rosa, né? Estava lá fazendo a matéria, aqui no estúdio também está de rosa. É a cor da sorte, né? Vem se ver de perto aqui no telé. É legal, né? Ter esse contato com os companheiros do esporte e com o mito que é o Dunga, independente se a gente gosta ou não. E ao contrário do que todos falam, ele foi muito prestativo, viu, Léo? Foi muito simpático. Exatamente.